Enfermeiros técnicos de enfermagem e auxiliares realizaram a manifestação na manhã desta sexta-feira na frente do Hospital Regional de Cacoal, contra o aumento de dois plantões a mais na carga horária de cada servidor imposto pelo governo. A gente está orientando a população relacionado à questão do ponto eletrônico, que o secretário de saúde anda falando na mídia, que nós somos contra a implantação do ponto eletrônico. Deixar bem claro aqui que o sindicato e os profissionais de enfermagem não são contra a implantação do ponto eletrônico. Nós somos a favor. Somos contra a questão de completar o 14º e o 15º plantão, onde isso é completamente ilegal. Então, nossa reivindicação, uma das principais é essa, relacionada ao 14º e ao 15º plantão. E também outras reivindicações, que é a questão da insalubridade, que não está sendo pago. Nosso salário está congelado há mais de 12 anos. A questão do nosso ambiente de trabalho, que é completamente inadequado, tem locais onde os colegas de enfermagem, que é o exemplo João Paulo II, eles trabalham num local completamente insalubre. Então, são vários tipos de reivindicações que a gente está solicitando. A gente está fazendo esse movimento, uma paralisação de 10 horas na frente das unidades, justamente para orientar a população que nós não somos contra o gestor. Nós somos a favor, que faça uma boa gestão e que valorize nossa mão de obra, que é a nossa mão de enfermagem, do auxiliar técnico e do enfermeiro. Cerca de seis servidores da saúde do município de Cacoal também aderiram a essa manifestação que está acontecendo em todo o estado de Rondônia, referente a cobranças do aumento do salário para esses servidores e também para o não cumprimento do 14º plantão. Segundo informações, atualmente os profissionais já cumprem a carga horária de 12 a 13 plantões mensalmente. Portanto, com a escala atual de plantões, as 40 horas já são cumpridas, pois eles já trabalham sem pausa para descanso. O que mais está prejudicando a saúde dos servidores da área da saúde é o excesso de carga horária, que nós já cumprimos 12 plantões mensalmente e o número de funcionários é reduzido. Por exemplo, mesmo no meu setor onde eu trabalho todos os dias, fica internado no mínimo 30 pacientes com três técnicos de enfermagem, um enfermeiro, é impossível prestar uma assistência de enfermagem de qualidade. A população está sendo prejudicada. Imagine agora que o governador quer acrescentar o 13º, 14º ou até o 15º plantão. Isso é desumano. Isso nós não vamos aceitar, porque o salário está defasado. Há muitos anos que o salário não aumenta, está congelado. Muitos colegas, eu, por exemplo, tenho duas escalas, então quer dizer que um aumento de 14 plantões, eu vou ficar 28 dias dentro do hospital e a minha família, os meus filhos, vai ficar jogado. Então isso é impossível. Isso não é digno com a população e com os nossos servidores também.